Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como utilizar a chave na valha de Colquete. Então quando vocês chegam aqui na porta, vocês querem utilizar a sua chave. Eu já fiz um vídeo inteiro mostrando como conseguir a chave pra abrir a porta, etc. Se vocês quiserem, peçam que eu coloque o link na descrição. A chave em si, pra abrir é bem simples. Vocês tem um botão aqui, esse aqui, só apertar e agora a partir daqui vocês já conseguem utilizar a chave. Beleza galera? Então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por ter assistido, quero pedir likes e comentários. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou, eu vou nessa, foi.